Música Peneteli autoriza o professor contratar o Cira a torralo manifestação. Equipa o professor contratar o Cira a tamona pedido para o comando geral Peneteli a torralo manifestação no Marça Rússia Centro Convenções Dili para o Jardim 5 de Maio Colmeira Dili o comando geral Peneteli, superintendente Cefes e Soares la autoriza o professor contratar o Cira a torralo manifestação oração perturba o movimento público. O reino está em encontro e está trocando o reino depois se parte a autoridade de segurança Polícia Nacional Timor-Leste com a avaliação com a atividade de segurança vai bem vai lá para o serviço vai lá para o negócio vai lá para a escola quando o Cira a torralo Marça então foi engravamento vai utilizador de estratos motor, careta o cerceiro o razão não é não é razão cerceiro segurança não é mas é isso recomenda a Cira conferência em prensa concentrar a Cira Jardim 5 de Maio expressa a Bocer na ideia a Constituição na Lei Sira Haruka mas tem que ter a Lei Sira Haruka roubando moço antes no professor Sira Nehal na manifestação e a Zardim Bezehabi no tacitolo onde protesta a Ministra da Educação na Bela estenda no contrato também a prensa requisitos para o reingresso especial João Carlos Tito Silva Xemén João Carlos